Oi, bom dia, eu sou o FCBS, o Carlos Geotrafia, eu estou aqui e vocês aí, bom, qualquer hora a gente se encontra novamente, estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre as comunidades tradicionais brasileiras, vamos só fechar o restante do assunto que nós já estamos finalizando para avaliação desse mês, não é? Então vamos lá, vamos colocar aqui em primeiro lugar, os indígenas, os indígenas, meu Deus do céu, os indígenas, quem são os indígenas brasileiros? São os verdadeiros donos das terras, não é verdade? São os verdadeiros donos das terras, olha, são os donos, vamos falar em quê? Donos das terras, os indígenas são os verdadeiros donos das terras, infelizmente, quando o português chegou, começou a mudar essa história, infelizmente, quando o português saiu, essa história ficou bem reduzida, porque a maioria dos nossos índios foram mortos, olha só, os donos das terras, olha, os donos das terras, mortos, quase todos mortos, nós tínhamos cerca de 5 a 6 milhões de indígenas no Brasil, e hoje nós temos 900 mil índios, 500 mil que vivem ainda de forma bem arcaica ou natural, melhor dizer, não é bem arcaica, natural, a forma deles viverem, boa e em harmonia com a natureza, e o restante já nas vidas e proximidades das cidades, certo? Então os indígenas, os donos das terras, quase todos mortos, olha só, olha só, olha qual que eles enfrentam, enfrentam, enfrentam muitas dificuldades, com certeza, as dificuldades são demais, começando com, esses rapazes aqui, grileiros, olha aí, grileiros, nem sei se tem o leiro de vocês, mas se não tiver, tem em outros meios de comunicação, em outros vídeos de comunicação, e eu estou passando aqui para vocês, os grileiros, quem são os grileiros? É, pessoas, que, tomam, as terras, com, documentos, falso, meu Jesus Cristo do céu, quem dá esses documentos falsos? O dinheiro fala mais alto, tendo dinheiro, você compra os documentos das terras, mesmo que elas não sejam suas, e eles invadem, tomam as terras, compram as terras, ilegalmente, e os índios ficam, ficam sem a sua terra, por que que os índios ficam sem a sua terra? Ora, rapaz, porque elas não são demarcadas, olha, elas não são demarcadas, e os índios não têm, sabe o quê? Olha, meu Deus do céu, o título da terra, o título, eles não têm o documento, não têm o documento que se afastam do grileiro, olha, eles entram em confronto, muito, mas muito mesmo, grileiros, vestes, poceiros, os indígenas são os verdadeiros donos da terra, eles têm a posse, as comunidades ribeirinhas têm a posse das terras, mas são expulsos por jarruços e por documentos falsos, comprados nos cartórios, que bem facílios serem comprados, podem ter certeza, e agora foi que virou uma bagunça geral mesmo, então nossos indígenas estão sofrendo demais, eles estão perdendo, há um único brinco que tem valor para eles, qual é? A terra, e pertence a eles, os primeiros habitantes, com certeza, mas tem também, além dos indígenas, nós temos os quilombolas, não foi? A aula passada nós botamos aí, nós botamos algumas informações sobre os quilombolas, os quilombolas são comunidades oriundas dos escravos, vamos botar bem nele, comunidades formadas por os escravos, nessa época, principalmente os escravos que fugiam, fugitivos, os escravos da terra capaz de trabalhar, morrendo de tanto trabalho a eles, aproveitavam e fugiam, fugindo eles, eles fundaram os quilombos, ou seja, as comunidades quilombolas, onde o grande destaque foi esse rapaz aqui, que foi estudado outro dia para ele, para o ministro, aliás, o secretário lá da Fundação Palmares, ele disse que zumbi nada, é tudo igual, tá certo? Ele disse desse jeito, então zumbi foi o principal representante dessa, da luta dos negros contra o poder dos grandes latifundiais, que até hoje manda no Brasil, e agora está lutando bem mais, tá certo? Zumbi dos Palmares, por que dos Palmares? Zumbi dos Palmares, por que? Zumbi dos Palmares, por que? Malmares foi o principal quilombo brasileiro na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, então as comunidades quilombolas estão sofrendo demais, as pessoas passam fome, não tem educação, não tem o respeito, são discriminadas e etc, etc, depois nós temos as comunidades ribeirinhas, ribeirinhas, comunidades ribeirinhas, que são essas, são aquelas que moram nas margens das labores, nos lados dos rios e etc, essas daqui, os garimpeiros, 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 tomam suas terras, olha, essas daqui sofrem demais com a ação dos garimpeiros e dos grandes latifundiais, garimpeiros e também os latifundiais, os latifundiais, os latifundiais, que nada mais são do que esses grileiros aqui, os latifundiais, criadores de gado, plantam capim, substituem a floresta, destroem a floresta quase que totalmente para plantar capim, então, olha, é assim horrível isso aqui, principalmente na região mostram os cerrados brasileiros, então, os garimpeiros, os latifundiais, essas grandes empresas, essas grandes empresas tomam as terras e ficam para isso, olha, tem outras comunidades, tem outras comunidades, tem outras comunidades, tem outras comunidades tradicionais, sim, mas hoje nós vamos parando nessa daqui e eu vou dizer a atividade que vocês têm que fazer em casa, tá certo? E enviar para onde? Para o meu zap, enviar para o meu zap, tem que fazer essa atividade, ó, desenhar, vamos aprender a desenhar, vocês são os artistas práticos, desenhar os mapas, os mapas, mapas das páginas, das páginas, das páginas, não quero saber se vai sair, primeiro não, vai dar certo, vai dar certo, das páginas, 84, 85 e, e, 88, e enviar para onde? Para o meu zap, olha, 9, 9, 5, 5, 2, 9, 6, 4, 8, FBS, 9, 5, 5, 2, 9, 6, 4, 8, FBS, 9, 5, 5, 2, 9, 6, 4, 8, até o dia 16, ó, até 16 do 6 de 2020, somente até o dia 16 do 6 de 2020, depois disso não precisa mais uniar porque estará encerrada a sessão de recebimento dos mapas do FBS, abraço para vocês!